Paz, sublime paz, sentimos, nós, povo do Senhor, doemido por amor, por Jesus a quem servimos, temos paz, do Criador. Filhos dessa paz gloriosa, nos fez o Criador, o Cristo Redentor. Para nós é paz preciosa, pois é benção do Senhor. Paz, excelsa, encontramos no Reino Divinal, na glória e final. Face a face lá veremos, Deus, ó Pai Celestial. Amém. Amém.